A cidade, 30 porções de maconha, 29 de pasta base de cocaína e 3 porções de crack, um celular e outros objetos foram apreendidos na penitenciária Francisco Floriano de Paula, no distrito de Vila Nova Floresta. Tudo estava com alguns detentos e foram recolhidos durante o banho de sol do pavilhão 2. Ao indagar os presos sobre quem seria o dono dos materiais, de imediato um deles assumiu a propriedade. Houve uma discussão entre os presos da cela, o que precisou da intervenção dos policiais penais.